Em Presidente Prudente, o descarte correto do óleo de cozinha é um desafio para os moradores. Isso porque há poucos lugares para o encaminhamento. Agora, uma nova lei municipal irá obrigar a prefeitura a criar pontos de coletas. Por enquanto, um projeto de parceria de uma universidade com a companhia de saneamento ajuda no destino correto do óleo. Os salgadinhos estão quase no ponto. Para deixar tudo pronto para os fregueses, são necessários mais de 140 litros de óleo por semana. Para onde vai tudo que é utilizado na fritura, hein? A Cícera, empresária do ramo da alimentação, faz a coisa certa. Eu armazeno, limpo o óleo, guardo e passo para um rapaz que compra e depois transmite para uma refinaria. Além de evitar poluir o meio ambiente, consegue uma renda com a venda do óleo usado. Pouca, mas que na vida que a gente está levando, qualquer pouca ajuda muito, né? E não é só em grande quantidade, como a gente viu aqui na empresa, que é possível dar a destinação correta, não. Em casa, o óleo de cozinha pode ser armazenado em recipientes como este ou até mesmo em garrafas PET. Mas daí, para onde levar, hein? Olha só que interessante essa iniciativa. O óleo usado pode ser levado em pontos de coleta como este, numa universidade em Presidente Prudente. A responsabilidade é de uma empresa júnior, liderada pelo Everton, aluno de administração. Correu atrás de uma parceria com a Sabesp e adotou o PROL, Programa de Reciclagem de Óleo de Fritura. Então a gente quis trabalhar com esse pilar da sustentabilidade, respeito ao meio ambiente. Então a gente pegou, colocou a ideia no papel, em acordo com os professores. O professor nosso pegou e tinha um contato com a Sabesp e a gente fez essa parceria. A ação ganhou ainda mais peso com a aprovação de uma lei municipal de política de coleta, tratamento e reciclagem de óleo vegetal ou animal. Estímulo para o pessoal da universidade levar a experiência adiante. A ideia é fazer com que os alunos, eles consigam realmente ir para o mercado de trabalho com essa consciência, né? Tanto social e a consciência ambiental de que, ó, eu trabalho numa organização, eu tenho meu papel como profissional, né? Como gestor, mas eu também tenho que ter essa preocupação, né? Com o meio ambiente. São mais quatro pontos de coleta pela cidade, três deles em escritórios da Sabesp. O gerente Fábio explica por que é tão importante entregar o óleo aqui e não despejar o produto no ralo. Cada litro de óleo lançado num corpo hídrico, num rio, por exemplo, ele pode contaminar até 25 mil litros de água. E para o morador também, porque o óleo lançado na pia, no ramal de esgoto do imóvel, com o tempo, ele vai criar uma massa rígida e vai entupir o ramal de esgoto, provocando o refluxo desse esgoto para a própria residência do morador. Fazer o que é correto não custa nada, colabora com o meio ambiente. E tem mais. Vê só. Sabesp mensalmente encaminha esse óleo de fritura para a Cooperlix, que é uma cooperativa de trabalhadores de produtos recicláveis. E a partir daí, esse óleo é encaminhado e é transformado em biodiesel, gerando renda, inclusive, para os trabalhadores da Cooperlix.